Quinta-feira agora, hein? Quinta-feira agora tem o sorteio do MSCAP, o último desse ano. 500 mil reais, tá bom pra você, seu Ricardinho? 500 mil reais. Eu já comprei as minhas cartelas. Já comprou? Ainda não? Então preste atenção no depoimento mais um de Três Lagoas que ganhou. Confira. Fala Israel, tô aqui pra lembrar você de Três Lagoas e toda a região que ainda não garantiu o seu título do MSCAP dessa semana, que você tem até quarta-feira, dia 28, pra garantir o seu. Ó, tá aqui ó, o meu já tá aqui na mão, então faça como eu, faça como muitas pessoas que já compraram aqui em Três Lagoas, vai no seu ponto de venda predileto, garanta o seu e ó, 500 mil reais em prêmios. E aí Israel, dá pra fazer muita coisa com esse dinheirão, hein? Então, você que ainda não garantiu o seu, vá lá no seu ponto de venda, dia 28 é o último dia, porque o sorteio será dia 29. Rede Record e aqui, TVC local pra você que acompanha, tá bom? Garante seu título, 500 mil mais 40 giros de 2.500 reais. Volto aí com vocês, Israel, no estúdio. Um grande abraço e vamos garantir esses 500 mil reais. Tamo junto, já garantiu o meu, as duas cartelas, as minhas duas cartelas. Quem então pode vir pro pai, quem não vir quem então vem os 2.500. E se não vir também, eu tô pronto aqui pra ganhar qualquer coisa.